Nós estamos aqui junto às ruínas das muralhas de Jericó, que ruíram, que caíram por conta de uma profecia. Havia uma ambição, havia uma vontade de tomar posse. Eles creram nessa profecia, tomaram uma atitude e elas de facto caíram conforme tinha sido proferido e eles tomaram posse. É para isso que nós estamos aqui, para determinar que você que sacrificou, que viveu a fé, venha tomar posse. Meu Deus e meu Pai, aqui no lugar aonde o Senhor se manifestou, aonde o Senhor trovejou, aonde o Senhor fez haver um tremor de terra, meu Pai, para beneficiar os que creram, para beneficiar aqueles que sacrificaram. Aqui, nesse lugar, meu Deus, nós clamamos, clamamos, meu Pai, porque o teu povo marchou durante todos esses dias. O teu povo sacrificou. Então, agora, é o momento da posse, meu Deus. Posse daquilo que anos eles têm almejado tomar posse e não conseguiram. Posse daquilo que a vida toda sonharam. Posse daquilo que os problemas consideraram impossível para ela tomar posse. Aqui, nesse lugar, meu Deus, nós determinamos... Yes, meu Deus, nós determinamos que esses walls já estão caindo, meu Deus. Nós estamos aqui agora para apresentar a você a vida de vocês que fizeram o seu perfeito. O meu Deus, então, é o seu turno, meu Deus. Agora, é o seu turno para você manifestar a você em suas vidas. Por bringing o prospero, por bringing o healing, por bringing o transformamento em suas famílias, em suas casas, 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 que foram determinadas para receber a baptism com o Espíritu Santo, eles recebem isso agora. Recebem aí, onde você está. Você que está agreeing com nós em prayer, recebe sua victoria. Recebe agora, sua bênção, porque essa walla caiu, e agora você tem posse. Agora, a prophecy é fulfilled em sua vida, agora. Isso é o que estamos aqui para. Just como esses ruins behind-se, meu Deus, eles são notificadores de o que aconteceu naquele dia. De agora, as pessoas vão ver, as pessoas vão respeitar os membros da Igreja Universela que foram sacrificados. Mas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e as pessoas vão ser mortos da Igreja Universela que foram mortos da Igreja Universela que foram mortos da Igreja Universela. E de la mesma maneira que um jour, a sido a porta para a Igreja Universela que foram mortos da Igreja Universela que foram mortos da Igreja Universela que foram manifestadas. A partir desse momento, você é alguém que foram mortos da Igreja Universela que foram mortos da Igreja Universela que foram mortos da Igreja Universela. Envaii, maintenant, votre vie. Recevez, maintenant, l'accomplissement. Prenez possession de tudo que Deus vous a promis. E parce que vous avez cru, vous avez sacrifié. A meu Deus, vaime Iisus, эти люди, которые girent on a altar, сейчас они получают здоровье, сейчас они получают escele, восстановление bracha, восстановление семьи, освabождение, crescimento Святым Духом. Сейчас, meu Deus, происходит, сейчас, Sim, meu Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui, meu Deus, nós podemos contemplar, meu Pai, o último ovo dessa terra que já caiu, que já foi destruída, meu Deus, e na mesma forma, nós vemos agora que as pessoas estão tomando posse, vocês que têm sacrifício, vocês estão tomando posse agora de uma nova vida, de um novo início, porque Ele promissou, e Ele diz que não é mesmo uma palavra que Ele promissou foi destruída, então nós dizemos, meu Pai, que as pessoas estão tomando posse agora de uma nova vida, de um novo início, que eles estão tomando posse de uma nova vida, que a doença, 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 a doença agora, a doença que estava destruindo a margem, caiu agora, caiu agora, caiu agora, caiu da vida dessa pessoa, meu Deus, nós declaramos agora, nós também declaramos o novo início da sua igreja, meu Pai, em todo o Reino Unido, e todas as ruas que estavam impedindo a sua igreja de mover, caiu agora, caiu agora, caiu agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós concordamos aqui, e nós tomamos posse de uma terra prometida, para sua glória. Sim, meu Deus, isso é o que nós fazemos, 21 dias, o povo estava precisando, meu Deus, para orar, para orar, para orar, para orar, e agora nós estamos aqui apenas, meu Deus, para orar, para orar, para orar, para orar, que hoje o povo vai mudar, e essa pessoa, meu Pai, teve um delgadão, oh Deus, você vai ver, tudo, meu Pai, você vai ver, o povo vai mudar, não não, não, porém, nós não, não, aici ca să cerem ca să cadă zidurile, dar ele deja o căzut de mii de ani. Nós suntem aici pentru a lua promisiunea ta pentru viaça noastră, pentru ca noi să avem o viață transformată, o viață de calitate. Vezi, Domnule, poporul de România, care a sacrificat la campanha Focul Sfânt. Dumnezeu trimite toate persoanele binecuvântari mare, extraordinare înviede-se lelor să se întâmple prosperitatea, vindecare, transformare a familie, eliberare a totale, procurare a durul Sfânt e o achar rotărâscă, un numele altatalo e al fiul Sfântului. Você recebe agora. Nós estendemos a mão aqui e desde aqui desse lugar nós determinamos, receba agora, receba agora a resposta para a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Abra os seus olhos, abra os seus olhos, porque assim como você, abre agora os seus olhos, você vai ver. Você vai ver sua família transformada, o seu sonho realizado, o problema impossível alcançado, porque agora não é a nossa voz que clama, está aqui os pedidos seus, não é a nossa boca que clama, é o seu sangue. Você foi com tudo para o altar, você foi com toda a sua força, com toda a sua energia, agora é o sangue que clama em seu favor, de dia e de noite. E não há absolutamente ninguém que possa calar isso.